No final de semana eu quero que você se sinta livre para perguntar qualquer coisa. Qualquer tipo de coisa. A minha pergunta foi... Já que somos um filho de Deus perfeito, um, né, um filho todo, uma mente perfeita e divina, por que que numa diminuta louca ideia de um segundo nós achamos que nós somos separados, separados de Deus e então criamos um ego e esse mundo insano, de ilusão, entendeu? E mesmo que tudo isso não aconteceu e foi corrigido pelo Espírito Santo, mas a gente acredita que aconteceu e a gente continua vivendo isso. Mas por que esse clique fora dessa perfeição? Por que que se deu esse clique? Não sei se é a resposta para isso, mas curiosidade talvez do ego. Tem! Obrigado! 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 Em o esclarecimento de termos e um curso de milagres, Jesus aborda essa pergunta. O que Jesus diz é que o ego vai perguntar muitas perguntas que esse curso não tem resposta para. Jesus diz que o ego faz muitas perguntas para as quais não existem respostas. Como o impossível aconteceu? Como o impossível aconteceu? Para quem o impossível aconteceu? E muitas variações dessa mesma pergunta. Ele diz que uma experiência vai vir que vai acabar com a sua dúvida. O ego é um reino de conceitos e perguntas. O ego é um reino de conceitos e perguntas. No céu não há nenhuma pergunta e nenhum conceito. Então, é o ego sim que fez a pergunta. E apenas uma experiência vem para mostrar a verdade. Esse mundo não tem nenhuma realidade. Esse mundo não tem nenhuma realidade. É hipotético. Esse mundo é como se a separação tivesse acontecido. É como se o Cristo pudesse ter deixado Deus. É como se o amor pudesse ser esquecido. E se o tempo pudesse substituir a eternidade. Mas a resposta do curso é a correção. Então, vamos olhar mais próximo da correção. Porque parece ser muito importante quando você está adormecido. A expiação ou a correção é a consciência de que a separação nunca aconteceu. É a consciência de que a separação nunca aconteceu. Então, é impossível ter uma razão para algo que nunca aconteceu. Esse mundo é um sonho se a separação tivesse acontecido. Então, vamos lá. 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 Obrigado.